Pegou! Pegou! Caraca! Meu! Eu tô me procurando! Eu tô me procurando! Muito dead boy isso, cara! Me tirando ele no container, ele procurando! Ah, velho! Quase! Me prendi no container, cara! Que droga! Ah, não, cara! Me prendi no container! Ah, não, cara! Vem aqui ver! Vamos lá! Encaixou certinho, velho! Não! Eu não consigo sair daqui! Os bits! Vamos lá! Que louca! Deixa eu soltar o Matheus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a companheira! Vamos lá! 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 Obrigado.